E aí E aí É uma dança aí Ele é um desgado Mexe os braços Vai Dolo Vai Dolo Vai Dolo Vai Dolo Vai Dolo Aí a Dolo vai entrar Vai Dolo Vai Dolo Aí Vai Dolo Vai Dolo Vai Dolo Vai Dolo Vai Dolo Vem aqui Se inscreva aí Dá um like Gostei pra gente aí Os capoeiristas A família animada Aqui tem de tudo Capoeira Tem Lambadão Tem música E esse aí Que Dolo Taca Coelho É nosso primo E